Fala torcida palmeirense tudo beleza? Felizes com mais uma grande vitória do nosso verdão? O Palmeiras na noite de ontem não tomou conhecimento do Curitiba e aplicou 3 a 1 em um jogo que poderia ter sido muito mais. Infelizmente não foi possível manter a baliza zero na partida muito por conta da lambança entre o Everton e Luan que acarretou no único gol do Curitiba na partida. Mas graças a Deus não nos prejudicou em nada e garantimos 3 pontos na conta e o principal é que encostamos no Botafogo pela liderança e agora estamos a apenas 3 pontos do adversário. A preocupação da partida se deu por conta da possível lesão de Gabriel Menino, que teve de ser substituído no segundo tempo com fortes dores e hoje será avaliado para ver o grau da possível lesão, esperamos que não seja nada de grave pois os campeonatos estão afunilando e nosso elenco é curto principalmente no setor defensivo. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira pela Libertadores contra o Barcelona do Equador, num jogo onde uma boa vitória pode nos garantir na liderança do grupo. Por hoje foi isso torcida palmeirense, caso goste do nosso conteúdo deixe o like e se inscreva em nosso canal palmeiras hoje, uma ótima tarde e rumo a mais uma vitória.